Portas de entrada para as vontades, eu me especializei na área das vontades para eu poder ser livre, senão eu não estaria livre hoje. A primeira vontade é chocolate, para mim. Não, tudo bem, mas eu estou falando para você das cinco portas, visão, audição, tato, olfato e paladar. Essas são as minhas e tuas cinco portas onde eu tenho contato com essa dimensão material. Com o mundo material. Sim, através dessas cinco portas eu sou estimulada a sentir vontade. Você ama sua mulher e é leal e fiel a essa mulher. Por que você não vai deixar nunca uma outra mulher tocar em você? Porque através do tato você desperta o que? Vontades. Por que você não vai assistir pornografia? Pornografia através da visão vai gerar em você cerebralmente em segundos vontades de fazer coisa errada. Por que você tem que vigiar nas cinco portas de entrada? A audição é uma delas. Porque as vontades são despertadas através das cinco portas. Então eu estou muito convicta em ser uma mulher de Deus santa e eu posso mudar em dez segundos se eu deixar alguma coisa estimular uma vontade contrária à vontade de Deus na minha vida.